E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Projeção ou princípio de possessão? Antes de iniciar esse relato, preciso dizer que sou médium, sou médium sensitiva. Tenho facilidade pra sentir, mas isso não quer dizer que eu não veja ou escute o sobrenatural. Ah, tá. Médium sensitiva significa que tenho facilidade pra sentir, mas isso não quer dizer que eu não veja ou escute o sobrenatural. Foi o que eu falei. Eu não vejo, nem escuto nada. Talvez eu seja sensitiva. Não, não sei. Então, eu acho que não também. Deixa eu me ajeitar aqui. Eu tenho que sentar em cima da minha perna, senão eu não sei. Bom, não quer dizer que eu não veja ou escute o sobrenatural. Também tenho o dom de fazer projeção astral inconsciente, pois não tenho controle sobre isso, que acontece raras vezes e sempre. Sempre encontro algo ruim. Esse relato aconteceu dois dias atrás. Na verdade, isso foi em ma... dia 4 de maio, é isso? Esse relato aconteceu dias atrás. Eu estava conversando no WhatsApp com os amigos, era entre 2 e 3 da madrugada e tenho o péssimo costume de dormir com o celular na mão. Geralmente, eu apago do nada e nem lembro no dia seguinte. Mas esse dia foi diferente. Em questão de minutos, eu senti que eu apaguei. Foi como se eu tivesse desmaiado ou entrado em transe. Confesso, estava com um pouco de sono, mas sempre que isso acontece, eu acordo só no dia seguinte. Pois bem, no momento que tive essa sensação de desmaio ou transe, senti automaticamente como se meu espírito tivesse sido puxado do meu corpo, como uma projeção astral. Como uma projeção astral forçada. Ao mesmo tempo que eu me via em pé, eu sentia meu corpo deitado na cama. Foi quando eu senti a presença, não sei dizer se era boa ou ruim, mas se movia. Eu não sei explicar, pois eu não enxergava, apenas sentia ela se mover do centro do quarto até a cabeceira da minha cama. Quando eu tive esse puxão em que meu espírito levantou, eu fiquei irada e já falei. Vai embora daqui agora. E comecei a rezar o Pai Nosso. Quando eu falei a primeira frase, Pai Nosso que estás no céu, senti algo me puxar de volta para o meu corpo. Era como se dissesse, volte agora menina, sem pestanejar, pois eu estava enfrentando aquela presença no espiritual. Eu acordei assustada, senti meu corpo todo arrepiar e senti a presença se afastar. Tenho várias hipóteses do porquê isso ocorreu. Talvez aquilo queira tomar meu corpo, ou apenas me confrontar de igual para igual. Queria falar alguma coisa que não conseguiria no físico? Ou era apenas o desencarnado que está preso em minha casa? Contarei mais sobre ele em outro relato. Beijos aqui para a galera. Beijos para a Rafaela Collins, Raquel Kel, Iris Querino, David Hunter, Ian Targanian, Antônio Gonzalez, Júlia Hortência, Jorge do Batuque, Pati Oliver, Vivi Roldon. Beijocas, até o próximo relato. Beijos! Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. O que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Obrigado.